Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Maria Vitalina. Vou mostrar a floração da minha chocolate. Hoje abriu mais uma haste. Tá abrindo mais uma hastezinha aqui, ó. Essa daqui não saiu muito grande. A de lá, eu vou tirar ela daqui pra mostrar o substrato que ela tá sendo cultivada, tá? Você tem uma chocolate aí e não acerta no cultivo, eu vou te mostrar em qual substrato que ela tá e vou deixar também nos comentários aí o link do replante dela, que quando eu fiz, tá? Deu super certo, porque aqui chove muito. Então, esse substrato aqui é bom que daí não perco a planta. Ó, gente! Ela secou essa haste aqui, né? Que eu mostrei no outro vídeo e daí tava essa aqui pra abrir, ó. Ó, ela já abriu. Bem cheirosa, olha só que fofo. Focou, olha só. Parece uma águia. Aí já tô com a água ali pra molhar. Então, ela tá no substrato exopor com brita. Aí eu coloco o adubo no esfagno, mas o esfagno que vai por cima do adubo, ó, do bocache, o passarinho leva tudo pra fazer ninho, gente. Ó, tô vendo só o bocache ali, ó. Tava virando assim pra mostrar, né? Ó, só o substrato ali aparecendo ali o adubo no esfagno. Porque o passarinho leva tudo o esfagno pra fazer ninho. E ó, os bulbos tão assim, que tem chovido bastante por esses dias, né? Aí agora a chuva deu uma trégua, mas essa noite choveu um pouquinho e a noite retrasada choveu bastante. E aí durante o dia fica sem. Daí tá seco assim, ó. Eu trouxe o borrifador ali, ó, pra molhar ela, mas acho que eu não vou molhar, gente. Porque tava vendo agora, ó, esse bulbo aqui eu tirei agora dela aqui, né? Gravando aqui, tirei, ó. Esse aqui, ele fica assim, ó, mole. Que tá até cheirando. Aí depois vai e fica assim pra descartar, ó. Mas não é porque a orquídea tá doente, ela tá saudável. E essas pintas são assim mesmo na... Já é da planta, já tá. Ó, essas folhas mais velhas, assim. É, as folhas mais novas não tem. Ó, essa aqui é mais nova, não tem. Então já é da planta, sim. Agora se for demais, aí nos bulbos, nas manchas pretas, aí já é doença, né? Já peço pra você, se é novo aqui no canal e quer aprender sobre o cultivo de orquídeas e plantas ornamentais, se inscreva, ativa o sininho pra tá sempre acompanhando os vídeos. E deixa o seu joinha, gente, que ajuda muito o canal, tá? Que é tudo feito com carinho pra vocês. E o joinha de vocês é ouro aqui. Olha só que fofa, gente. Vale muito a pena cultivar o orquídea. Né? Ó, e essa acizinha aqui, ela saiu menorzinha aqui, ó. Eu tenho de duas cores, eu acho, aqui, porque eu plantei as duas plantas aqui num vaso só. Esse daqui é um galão de água que eu transformei em vaso, tá? Daí eu já quero aproveitar pra mandar beijinhos pra Roseli Moreira, que estão sempre aqui, né? E Lucimar Flaviano Gomes. A Jane Silva. A Jane Silva lá de Minas Gerais é uma fofa que chegou recente aqui no canal e ela disse que tá compartilhando meus vídeos pra ajudar no crescimento. Muito obrigada, Deus abençoe em tudo. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou cortar... Também eu tô aqui com a minha tesoura, que eu vou cortar essa haste aqui. E também esse estrutural aqui, ó, que eu coloquei quando eu plantei, ó. Esses palitinhos. Eu vou tirar tudo que isso daqui não precisa mais, porque elas estão enraizadas aqui, ó. Ó, lá no fundo tá molhado, ó, tá vendo? Tirei o palito, ó. Por causa do excesso de chuva, né? Então, não preciso molhar. Só vou molhar mesmo as que estão no beiral, que não pegaram chuva. Então, era isso aí. Deus abençoe a todos. Espero que tenham gostado do vídeo da floração e do substrato que eu tô cultivando a chocolate. Sherry Baby. Deus abençoe com saúde e até o próximo.